Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao evento FMT de Portas Abertas. Agora a gente vai dar início à palestra Administração, os Ambientes e os Desafios, com o professor Francisco Trigueira. Eu possui graduação em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Administração e Marketing pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Desde agosto de 2006, é professor do Departamento de Administração da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFMT. Tem experiência em Marketing, Vendas e Logísticas, e na área docente trabalha com a disciplina Teoria Geral da Administração e Administração de Marketing. Como pesquisador, tem estudos em Marketing com destaque para o comportamento do consumidor. e agora a gente vai passar um vídeo de apresentação do curso de Administração da UFMT Campus Cuiabá. Olá, meu nome é Ivana Ferrer, eu sou professora do curso de Administração da UFMT Campus Cuiabá, e eu estou aqui para apresentar para você o curso de Administração da UFMT. O nosso curso foi criado em 1975 e reconhecido em 78, três anos depois. No ano de 1979, nós já tínhamos a primeira turma de bacharéis em Administração pela UFMT Cuiabá. Daquele período até hoje, nós já formamos mais de 3 mil profissionais que estão trabalhando nos mais diferentes órgãos, nas repartições públicas, nas empresas, são empreendedores, consultores, empresários que estão desenvolvendo, gerando emprego e promovendo o desenvolvimento do nosso Estado. O nosso curso já passou por cinco modificações na sua matriz curricular. A nova matriz curricular do curso de Administração vai ser inserida no ano de 2020 ou 2021, em função dessa situação que nós estamos vivendo. Mas nós já temos um novo curso, todo modelado, de uma forma bem moderna, do jeito que o mercado exige, com as competências que o mercado exige para o profissional de Administração. O nosso corpo docente é formado basicamente por doutores. Apenas 4% do nosso quadro de professores não é doutor até o momento, mas estão buscando essa qualificação. E, além disso, o nosso curso é muito bem avaliado pelo mercado. Nós somos nota 5 no Enad. Se vocês buscarem no ranking Folha UOL, vocês vão perceber que o curso de Administração é o primeiro curso do Estado de Mato Grosso. E se você olha entre os cursos da região Centro-Oeste, ele é o segundo melhor curso na sua avaliação. No ranking nacional, com todas as instituições do país, nós estamos na 36ª colocação. Então, nós estamos muito bem avaliados por todos esses rankings. O nosso curso tem uma infraestrutura de laboratório, salas de aula confortáveis, novas, com um bloco didático novo que nós temos, toda estruturada com sistema de Wi-Fi, projetor multimídia nas salas de aula, computador, que o professor possa utilizar. E o curso também, no novo projeto pedagógico, ele prevê um laboratório de práticas de gestão, em qual o aluno vai poder operacionalizar toda a teoria que ele estudou em sala de aula. O curso oferece 126 vagas ao todo, sendo que 63 delas para o período matutino e 63 delas para o período noturno. Com a mesma grade curricular, é o mesmo curso, a diferença vai ser no perfil do aluno, O aluno que entra no período matutino é um pouco mais jovem, está entre 17 e 24 anos. E o aluno que entra no período noturno, às vezes já tem uma graduação, às vezes trabalha o dia todo, então, passou na graduação, entrou no curso de graduação com um pouquinho mais de idade, mas também é jovem. O perfil do curso é de jovens profissionais. Que habilidades são necessárias ao aluno que vai cursar administração? Então, a nossa matriz curricular, ela é toda estruturada de acordo com as diretrizes do curso de administração, que faz com que o aluno desenvolva três tipos de habilidades, habilidades conceituais, habilidades técnicas e habilidades humanas. E para isso, nós teremos acesso a várias disciplinas e a várias outras áreas. Então, o curso de administração, ele faz interface com a economia, com as ciências contábeis, com a psicologia, com a teoria comportamental, com a sociologia, e todo esse conhecimento vai auxiliar o aluno a construir o seu perfil de gestão, o perfil gerencial que ele vai ter, o perfil de liderança que ele vai ter, para estar mobilizando as pessoas nas organizações. Max Weber, desde a década de 50, de 1950, ele já identificou que a nossa sociedade é uma sociedade de organizações. Então, tudo que nós fazemos é dentro das organizações. Se você gosta desse ambiente da organização, vem estudar com a gente. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito essa experiência, em cursar administração na UFMT Campos Cuiabá. Nós estamos aqui, ansiosos pela sua presença no nosso curso. Olá, eu sou a Cristiane Seiko, sou administradora, me formei na UFMT, sou da turma 94-1. Sou também empreendedora, proprietária da loja EcoDesign. Faço parte da equipe Empretec no Mato Grosso, que é um programa desenvolvido pela ONU, representado no Brasil pelo SEBRAE. E administrar, me formar em administração, ele conseguiu me dar uma visão muito ampla do mercado. Porque, tão importante quanto empreender, é saber administrar o seu negócio, para fazer com que ele cresça, prospere e consiga se manter nesse mercado que hoje é tão competitivo. Bom, no que é que o curso de administração me ajudou bastante? Primeiro, porque ele é um curso generalista, né? É um curso no qual você estuda, na primeira metade, muitas disciplinas de outras áreas, como estatística, matemática, contabilidade, economia, psicologia, sociologia e outras, né? Para depois, na segunda metade do curso, você exatamente estudar a aplicação nas tecnologias de gestão, nos métodos, nas ferramentas, nas técnicas, enfim, nas metodologias. Então, ele é muito rico, porque é um dos cursos que mais tem conteúdo de fora daquele curso, né? Os outros cursos têm um perfil mais especializado. A administração tem um perfil mais generalista, né? Que precisa ser combinado com uma especialidade depois que você concluir, né? Com uma especialização. E um outro aspecto também é que é um curso que te dá uma visão sistêmica, né? Estrutural, assim, holística sobre as organizações. É um curso de introdução, um curso de iniciação às organizações, e tem esse potencial para acelerar a tua inserção nas organizações. Então, é isso. Um abraço para todos e até a próxima. Meu nome é Abidani, sou formada em administração pela UFMT. Eu vim de uma família empreendedora. A minha família sempre empreendeu por necessidade. Com o objetivo de complementar a renda, ela sempre desenvolveu algum tipo de empreendimento. E eu, me identificando muito com essa área, busquei me profissionalizar. E nisso, encontrei no curso de administração da UFMT a base necessária para todo conhecimento de que eu necessitava para me tornar uma profissional na área de empreendedorismo. E assim, as minhas capacidades foram aperfeiçoadas. Eu aprendi a fazer uma análise de mercado com muito mais conhecimento. Eu aprendi a desenvolver e observar um empreendimento nas suas mais diversas formas. Então, apesar de ter vindo de uma família empreendedora, sempre senti necessidade de dar base para esses empreendimentos. E essa base estava no conhecimento científico. E a partir disso, eu pude me aperfeiçoar, aperfeiçoar o meu conhecimento, aplicar na minha família e aplicar na minha comunidade todo esse conhecimento que eu busquei e adquiri dentro da Universidade Federal. Tanto para a área administrativa, como para a área de empreendedorismo e na área de finanças, que hoje me especializo. Então, dentro da UFMT, eu pude adquirir a base necessária para me tornar uma profissional qualificada, com conhecimento e com capacidade para desenvolver os empreendimentos que a minha família sempre teve e os que nascerão. E é isso. Então, a gente viu aqui o vídeo do curso de administração, Campus Cuiabá. Lembrando que as dúvidas, se houverem, serão respondidas após a apresentação do professor. E eu vou passar a palavra agora para o professor Francisco Trigueira. Bom, boa noite a todos. Boa noite, João. Está tudo bem, né? Nós temos aqui uma pequena fala sobre a administração, os ambientes em torno da administração, das organizações e os desafios trazidos por esses ambientes, principalmente no contexto atual. Então, nós vamos abordar alguns ambientes aqui e todos eles foram superdimensionados a partir da crise sanitária que nós vivemos. Nós temos que entender, primeiro, que a administração, o curso, ele surgiu justamente por necessidade dos ambientes, principalmente do ambiente econômico e do ambiente político, do Brasil na época. Então, primeiro, eu queria abordar aqui quando é que surgiram as primeiras instituições que formaram, que ofertaram o curso de administração e também a questão legal para a formação dessa ciência, né? Porque até então a administração era estudada em um ou outro curso, mas sem nenhuma formação. Não havia a legalização para formar pessoas nessa área. Então, nós temos aqui três grandes instituições brasileiras. A primeira delas, a Fundação Getúlio Vargas, tem o seu curso de administração criado em 52, a de São Paulo em 1954, e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo em 1954 e da Universidade de São Paulo, a USP, em si, em 1963. Então, nós temos aqui três cursos criados antes mesmo da legalização do curso, que já veio a ocorrer na década de 60. Em termos políticos e econômicos, nós temos dois momentos importantes para a necessidade de se criar um curso de administração. Então, nós temos o governo do Getúlio Vargas entre as décadas de 40 e 50 e, nos anos 50, do Juscelino Kubitschek. Então, esses dois presidentes, eles criaram as bases para a criação de indústrias de desenvolvimento no Brasil, além da questão agrícola. Então, até então, o nosso país era muito centrado na sua economia da produção agrícola. Então, não havia, basicamente, empresas aqui, a não ser comércios. Então, as indústrias começaram a chegar aqui, nesse período, a partir de uma abertura política. Então, foi uma decisão de governo para que se criasse essas bases. Então, nós temos aí a infraestrutura necessária, a questão da industrialização a partir dessa infraestrutura que foi estabelecida por esses dois governos, a questão da urbanização. Então, as cidades passaram a crescer. Então, havia uma necessidade do ambiente de ter empresas para atender essa demanda que chegava às cidades, tanto à procura de emprego, quanto à procura de produtos e serviços das quais elas necessitavam. E as novas tecnologias a partir dessa questão toda da industrialização. Então, é importante, desde já, que os ambientes da administração estão presentes desde o seu surgimento, como curso legalmente reconhecido. Então, em 1965, tem a lei que regulamenta essa profissão. Ela era iniciada como técnico em administração. Então, não havia ainda a formação de administradores, mas técnicos em administração, a partir desse documento legal, em que campo de atuação esses técnicos de administração iriam se ocupar. Como, por exemplo, para gerir essas empresas que estavam surgindo no Brasil, principalmente na iniciativa privada. E também a regulamentação da atividade profissional, onde, além das organizações, em que tipo de atividade o administrador teria que atuar. Como, por exemplo, na gestão financeira, na gestão mercadológica e assim por diante. Então, outras legislações foram melhorando, foram interferidas na formação dos administradores para gerir essas organizações. Um administrador com capacidade de compreender a necessidade que essas organizações precisavam, de atingir objetivos. E para atingi-los, precisariam de pessoas capacitadas. Então, a administração permite que tenham gestores qualificados à frente dessas organizações. E aí nós temos aqui os currículos que foram criados. Então, para administrar, você precisa, ser formado em administração, você precisa de conhecimentos na área de vendas. Então, no primeiro currículo mínimo, foi instituída a disciplina de administração de vendas, por exemplo. Mas, a partir das mudanças que foram acontecendo, foram inserindo outras disciplinas, à medida que a sociedade avançava. Nesse primeiro currículo, por exemplo, não havia a disciplina de administração de marketing. Porque naquele momento, naquela situação em que foi criado o curso, não havia ainda o interesse em entender as necessidades saindo do mercado, mas apenas vender os produtos. Em 1985, tem uma alteração, então passa a denominar administração, e não mais técnico, que é administração. E em 1993, o segundo currículo mínimo. Então, nesse novo currículo, na década de 90, você tem a exceção de disciplinas, como administração de sistema de informação. O marketing já estava presente nesses currículos, e assim por diante. Então, você vai observando que o curso vai evoluindo, à medida que o ambiente exige uma formação com capacidade de ter pessoas qualificadas, com competências e habilidades necessárias para gerir os negócios. Então, com essa pequena introdução de como é que o curso surgiu, e como é que ele foi evoluindo, é o que nós entramos na questão dos ambientes, e como é que eles são desafios para os gestores, principalmente hoje. Nós temos aqui um ambiente atual de instabilidades, de planejamentos que são feitos e têm que ser reformulados, porque as variáveis que são incontroláveis pelos gestores, elas têm mudado com muita frequência. E com todas essas mudanças que já vinham acontecendo, ainda tem uma outra variável que, para pelo menos 100 anos, as pessoas não tinham ainda a dimensão do impacto dela, que é a crise do coronavírus. Então, a partir dessa mudança, desse ambiente, você viu empresas fechando rapidamente, tendo que parar as suas produções. nós tivemos todos os tipos de organizações, públicas e privadas, modificando os seus métodos de gestão, modificando os seus métodos de atuação, a forma de se comunicar, porque o ambiente pôs. isso é o ponto principal, na hora que você forma o administrador, ele tem essa capacidade de analisar esses ambientes. Então, primeiro, nós temos que entender que as organizações, elas são sistemas abertos, ou seja, elas não estão fechadas no seu próprio ambiente, elas têm interferências externas, e aí a crise do coronavírus, da crise sanitária, veio tornar isso muito mais intenso para as organizações e para os gestores. Quando você analisa o ambiente aberto, significa que você vai ter que entender que essas variáveis externas influenciam a organização. Então, você faz uma análise ambiental. Ou seja, você vai tentar monitorar o que ocorre dentro e fora da organização e como é que isso impacta nas estratégias dessa empresa e da sua finalidade, dos seus objetivos, para que ela existe. Então, se esse ambiente, ele for prejudicial à continuidade daquela organização, o gestor tem que estar com essa capacidade de fazer as adaptações necessárias para que essa empresa deixe de existir, evitar que isso ocorra. No entanto, o que aconteceu de um ano e meio para cá é que muitas organizações desapareceram. Não deu tempo de fazer uma análise ambiental contando com algo tão imprevisto como foi essa crise. Então, nós temos, principalmente no setor de eventos, no setor de serviços, empresas fecharam, restaurantes no Brasil inteiro, vocês fizerem levantamentos, restaurantes e bares, casas de eventos que tinham 50 anos, 30 anos fechados, para sempre, porque não conseguiram se adaptar a esse ambiente. a situação atual, ela impôs para algumas empresas mudanças, para outras o fechamento. Quando você faz essa análise ambiental, você vai considerar todo o ambiente do qual a empresa se insere. Então, você tem um conjunto de forças, tendências, instituições que influenciam o desempenho da organização. Então, o que é uma força? Um elemento externo ou interno que afeta aquela organização. Então, o ambiente econômico é uma força que pode ser positiva ou negativa. a tecnologia está presente nas organizações. O que é a tendência do futuro? A parte da digital que hoje está modificando todas as formas de contatos, inclusive esse nosso evento, que era para ser presencial, era presencial até 2019, teve que ser totalmente reformulado. As portas da universidade estão abertas, mas nesse momento temporariamente de maneira virtual. Porque é uma tendência, mas essa tendência da digitalização foi antecipada demais, foi abreviada demais em função desse contexto em que vivemos. E, por fim, nessa questão dos ambientes, tem os stakeholders. Então, dentro dessas forças e tendências, tem as instituições, que também são grupos, das quais a empresa tem relações, que nós chamamos de stakeholders, ou grupos de interesse. Então, o que é um grupo de interesse? Na figura aqui, nós temos justamente os prováveis grupos de interesse de uma organização. Então, nós temos os clientes, a empresa não pode deixar de considerar o que seu cliente deseja, o que ele espera da empresa, por meio dos seus produtos. Os concorrentes, quais são os concorrentes que estão comigo ali naquele mercado, a entrada de um e a saída de outro interferem nas minhas decisões. Os fornecedores das quais uma empresa depende, e hoje você tem fornecedores, por exemplo, que não estão atendendo determinadas indústrias, então tem indústrias de transporte, de produção de veículos, que estão paralisadas, em função da falta de peças que os fornecedores não estão conseguindo entregar. Por falta de matéria-prima, mas também por influência da crise sanitária, que se estende há mais de um ano. Nós temos também como stakeholder fundamental para uma organização compreender e se relacionar. os sindicatos, os acionistas de uma empresa, se ela tiver capital aberto, a mídia, o grupo de comunicação daquele país ou do mundo tem uma importância grande para a atuação de uma empresa, os grupos de ação social, política, associações, enfim, você tem uma série de elementos internos e externos das quais você tem que se relacionar na hora de você analisar o ambiente em torno da sua organização. Nós vamos ver esses elementos a partir dos três níveis de análise dos ambientes. Então, vejam só. Quando você observa uma organização como sistema aberto, como eu já falei para vocês, que tem interferências externas, você considera três níveis. Você tem o nível macro, que é o nível mais amplo de uma organização. Você tem que verificar quais são os elementos pertencentes a esse nível. Você tem o ambiente mais próximo, que é o ambiente operacional ou de tarefa, que está mais diretamente ligado àquela organização, e o ambiente interno, que é o da própria organização. Então, você tem que analisar eles de forma integrada, ou seja, como é que o ambiente macro interfere no ambiente de tarefa e como é que isso reflete no ambiente interno. Você não pode separar essas variáveis. Esse é o ponto que o administrador tem que entender, que uma variável interfere na outra, que vai interferir no ambiente mais próximo da empresa até o ambiente interno. Se ele separar essas variáveis, ele não vai ter uma compreensão adequada. Ele não vai compreender quais são os desafios trazidos por esses ambientes. Então, dentro do ambiente do macro, que é o maior, que é o mais distante da empresa, que é o externo, nós temos os fatores demográficos, como é que está a situação populacional daquele país, daquela região, cidade. Você tem os fatores políticos legais, os fatores sociais e culturais, os fatores econômicos, os tecnológicos, e eu acrescento a esta figura os fatores naturais relacionados ao meio ambiente. então, vocês observem que só nesse macro são pelo menos seis variáveis, seis grandes variáveis que interferem e que são desafios constantes. Então, quando você considera que a questão econômica numa situação, digamos assim, normal, já era difícil de analisar por causa das crises sucessivas das quais o país passa, aí veio essa outra variável que interferiu mais ainda nessa questão econômica. nós tínhamos pelo menos quatro ou cinco anos de recessão econômica, digamos assim, e aí veio a pandemia e derrubou os indicadores econômicos do Brasil mais ainda. Então, imagine lidar com isso numa organização da qual tem um fator político legal que fecha aquela organização por uma questão sanitária. então vocês observem que a questão econômica que já estava ruim no país foi afetada pela pandemia, mas também por questões políticas legais, mas eu falando aqui político legal a questão dos decretos, dos decretos para o fechamento de serviços, por exemplo, não essenciais para evitar aglomeração, que por sua vez esses fatores políticos legais interferiram na questão sociocultural da sociedade. As pessoas de repente tiveram que ficar mais tempo em casa, trabalhar quem podia e quem pode ainda trabalhar de maneira remota, assistir aula remota, ou seja, a questão política teve que decretar o fechamento, afetou as questões econômicas mais ainda, as mudanças socioculturais, e aí vem a questão tecnológica ajudando nesse processo. Vocês considerem o que seria hoje nessa crise se não existisse essas tecnologias que nós conhecemos hoje, tanto para se comunicar com o cliente, quanto para fazer reuniões a longa distância, para fazer trabalhos remotos. Então, é quase inimaginável como é que poderia hoje se não houvesse essas possibilidades tecnológicas para continuar produzindo. Então, essas variáveis externas aqui, elas vão impactando no ambiente mais próximo da organização, que é o ambiente de tarefa. Esse também é externo, esse operacional de tarefa, no entanto, a ação dele, desse ambiente é mais direta, tá? A consequência de uma mudança nesse ambiente de tarefa ou operacional é imediato. Por exemplo, se você tem um cliente que deixa de comprar de uma empresa, reflete em curto prazo no faturamento daquela organização. Então, você vai fazer o possível para manter o cliente, manter sua base de cliente para aquela empresa continuar funcionando. só que não é garantia, porque é uma variável que você não controla. Como também os fatores econômicos, políticos, uma empresa não pode controlar. Ela tem que se adaptar. Ela tem que se adequar ao que acontece fora dela. Então, você tem aqui uma crise econômica, por exemplo, que é o que nós vivenciamos hoje, influencia, por exemplo, na renda do consumidor, na renda do cliente. se esse cliente perde renda, que é o que está acontecendo no Brasil, nós temos uma queda sucessiva na renda média da população, esse ano houve uma redução mais significativa ainda, em 2021, isso vai fazer com que ele compre menos de uma determinada empresa. Então, essa empresa vai sentir o reflexo direto da perda ou da diminuição do consumo daquele cliente dela. Da mesma forma que um novo concorrente que entra para ocupar aquele mercado vai fazer com que aquela empresa também tenha que mudar e se adequar para não perder clientes para aquele concorrente que chega. Ou também quando sai, vários clientes, várias empresas acabam adquirindo clientes porque outro concorrente sai do mercado. Então, essa é uma dinâmica, é um desafio constante de quem está à frente de uma empresa. Agora, o que eu queria destacar dentro desse ambiente operacional no contexto da pandemia são os órgãos que regulam determinadas organizações. E aí, eu destaco aqui dentro dessas empresas ou institutos que regulam a Anvisa. A Anvisa, ela tem um papel digamos assim de atuação de fiscalização, de aplicação de penalidades, se for necessário, para determinadas empresas em setores como, por exemplo, de alimentos, de remédios. Então, eu tenho que saber me adequar às normas desses órgãos reguladores que têm referência direta na minha organização. outra, outro grupo aqui importante desse ambiente de tarefa que são constantes, os desafios são a questão da mídia, dos meios de comunicação. Então, hoje você tem uma comunicação mais intensa, antigamente era em massa, mais muito voltada para as mídias como TV, rádio, jornal, revista. Hoje, esses meios continuam mais os interativos por meio de aplicativos, por meio das mídias sociais e da própria internet de um modo geral, com muito mais intensidade e rapidez. então, se uma empresa por exemplo age de uma forma talvez que algum cliente não tenha visto de forma positiva a sociedade de um modo geral, essas informações são passadas rapidamente para a imprensa e são divulgados esses fatos e a empresa ela tem que ficar acompanhando para verificar primeiro se essas informações que são transmitidas são verdadeiras porque é um desafio também hoje a questão das fake news que são repetidas e repetidas vezes então o gestor tem que estar acompanhando para que primeiro não haja essas informações erradas e depois verificar caso sejam verdadeiras qual o impacto dessa divulgação em canais com mais intensidade como as mídias sociais e os próprios fornecedores então eu a minha organização seja ela pública ou privada ou do terceiro setor que são aquelas de natureza privada mas com finalidade pública eu dependo de fornecedores eu tenho que ter uma relação próxima com esses fornecedores porque o meu processo meu sistema depende dessa integração eles que fornecem os meus insumos e quando esses fornecedores não tem os insumos para te oferecer para suprir a sua necessidade então é capaz daquela empresa parar de funcionar em função da falta de fornecedores hoje também é um desafio muito grande então quando um gestor analisa o ambiente do qual a empresa participa do qual ela faz parte ele tem que ver essas variáveis de maneira integrada uma o econômico interferindo no político legal que interfere por sua vez nos fatores socioculturais esses influenciam os clientes influenciam os fornecedores que desencadeia lá no ambiente interno da organização fazendo essa empresa ou essa organização ser próspera ou não esse é o desafio que é colocado um desafio constante diário o que será amanhã é provável que esteja totalmente diferente do que é hoje esse é o ponto em que quem está à frente das organizações ou quem pretende atuar como gestores saber disso aqui tem alguns conceitos que eu não vou só trouxe aqui só para ficar acompanhando mas assim o mais importante é você verificar porque que essas variáveis tem impacto nas organizações então por exemplo aqui a questão econômica então nós temos diversos indicadores econômicos que podem ser favoráveis ou não para determinado tipo de organização por que isso uma recessão econômica pode favorecer determinadas empresas e outras não por isso que não tem como dizer que uma variável ela será sempre uma ameaça para aquela organização para todas elas possa ser que seja para uma mas para outra seja uma oportunidade o que tem que ser feito é uma análise como já falei análise ambiental compreender quais são os impactos e a empresa se adaptar é isso não tem outra forma na questão política legal aqui eu destaquei um setor que ao longo dos anos vem sendo afetado por decisões políticas ilegais principalmente legais algumas não conseguiram se adaptar mas uma boa parte se adaptou a essa realidade que é o caso das leis restritivas do cigarro isso aqui é um exemplo mais emblemático de quanto leis vão interferindo nas organizações e elas se adaptam a essa influência no caso aqui do cigarro por exemplo hoje é totalmente proibido qualquer tipo de anúncio isso já vem há bastante tempo já faz mais de vai fazer 20 anos fez 20 anos agora que qualquer propaganda em massa de cigarro não pode mais ocorrer foi totalmente proibida mas ainda continua fabricando cigarros continua fabricando e vendendo mas de maneira totalmente diferente do que acontecia até o final dos anos 90 antes era livre podia fazer campanhas livres associar cigarro a qualquer tipo de situação mas a partir de 88 começaram as primeiras restrições com as mensagens nas propagandas em que o produto era prejudicial é prejudicial à saúde por exemplo então começar essa interferência legal a partir de frases depois proibindo totalmente as campanhas depois inserindo nas embalagens as consequências do consumo do produto então vocês observam que o próprio fabricante é obrigado a colocar nas suas próprias embalagens que o produto que ela fabrica é prejudicial à saúde ou seja não é por vontade da própria organização fazer isso ela teve que fazer por exigência do ambiente então não vou poderia perguntar então não vou mais continuar porque é muito restrição legal o que ela fez foi se adaptar a essa realidade e isso vem se aprofundando então em abril de 2017 por exemplo além das imagens começaram a exigir que se colocasse nas embalagens frases de impacto para que as pessoas entendam as consequências do consumo então a administração a gestão é isso sabe é fazer análise diagnósticos o tempo todo é um desafio constante é uma preocupação do que será do que será amanhã esse é é o ponto principal a questão econômica por exemplo eu tenho que ficar acompanhando como gestor se as taxas de juros estão subindo ou não se isso vai refletir no meu negócio se a renda da população cresce ou diminui a taxa de câmbio então se eu tenho uma empresa que tem a matéria prima muito atrelada ao dólar eu tenho que ficar acompanhando a tendência do câmbio porque dependendo do aumento isso vai refletir no meu custo e o meu custo eu vou ter que repassar geralmente para o mercado mas será que meus clientes vão querer comprar um produto mais caro então são colocações do ambiente que o gestor tem que ficar toda hora analisando e verificando a melhor decisão a questão do PIB taxa de desemprego são todos os indicadores que as empresas e os gestores tem que fazer dia a dia eu trouxe dois gráficos aqui eu não sei se se Gabriel recebeu mas assim é só para mostrar o quanto a questão da renda se ela cresce ou não quanto a formação das classes econômicas das classes sociais tem ampliadas ou não a população em cada uma dessas classes e como é que isso reflete nas organizações nós temos um país como eu falei para vocês em crises sucessivas há cinco anos desde 2015 praticamente nós não temos o crescimento sustentável pelo contrário foram anos e anos aí de queda no PIB essa queda no PIB se reflete na renda da população então nós temos aqui por exemplo que em 2018 nós tínhamos 30,3% de classe D e R mas em 2008 era 39,6 houve uma uma diminuição dessa classe D e R mas cresceu com a classe C que a classe média mas isso até 2018 essa tendência não continua mais há uma redução agora da classe C e um aumento da classe D e R que significa um empobrecimento maior da população que vai refletir no comportamento do consumidor que por sua vez reflete nas organizações então verificar essa dinâmica aqui se está tendo um maior aumento de pessoas com renda mais alta é importante para verificar se o país tem condições de atrair investimentos ou seja se você tem uma empresa e a tendência é que há um maior uma maior redução da renda da população quem que vai querer investir que empresa que investidores estrangeiros por exemplo vão querer trazer para um país se a tendência é de queda queda da renda consequentemente queda do consumo e essa queda na renda da população que vem sendo houve o crescimento depois uma redução significativa chega na questão do empobrecimento que eles chamam da linha da miséria na população brasileira então ela em 92 era 34,81% da população nessa faixa de renda muito baixa mesmo isso desemprego alto inflação alta enfim não tinha condições e as empresas também fechando porque não se sustenta não tem como negócios crescerem com boa parte da população sem renda nenhuma aí ao longo dos anos foi mantendo aí na década de 90 na faixa de 30 26 foi reduzindo chegou a 8,38% em 2014 no entanto essa tendência que vem em queda reverteu voltou a subir e nós vemos aí no caso o desafio das empresas hoje de manter o que já tem manter o negócio mas sem expansão porque precisa vislumbrar uma situação de melhora essa situação de melhora passa por uma questão de renda de consumo como é que está 2018, 2019 2020 esse aumento gradativo dessas pessoas sem renda nenhuma e aí a pandemia veio para tornar isso mais explícito no entanto houve aí para uma questão legal política legal o auxílio emergencial que por um momento ajudou algumas empresas principalmente o setor de alimentos indústrias a manter porque houve essa dinâmica econômica ajuda bastante na movimentação então as empresas uma boa parte se aproveitou também desse período em que houve o auxílio no entanto ele foi diminuído e foi extinto por um bom tempo e aí nós vemos empresas sem contratações repercute no desemprego agora como contratar pessoas como como expandir o negócio como ampliar a produção se você não tem perspectiva de ter mercado essa é uma pergunta que tem que ser feita então de onde vem esse mercado consumidor então precisa saber que esse mercado consumidor pode ser interno e externo mas eu não posso depender apenas das vendas externas tem que verificar o mercado interno aqui com capacidade de manter as empresas funcionando é um ciclo um ciclo vicioso ou não dependendo do ponto de vista então se você tem menos renda mais desemprego você tem queda no consumo consequentemente empresa sem faturar e sem produzir porque se você não vende no comércio no varejo a indústria não produz e consequentemente também se não produz não tem contratação de pessoal então precisa o desafio pós pandemia é verificar o crescimento sustentável para esse país e passa por uma questão de renda não é possível que você tenha metade da população economicamente ativa sem perspectiva de emprego pessoas com idade de trabalhar na informalidade e essa informalidade também foi afetada pela crise sanitária antes muita gente se ocupava do trabalho informal mas é porque tinha mais possibilidades de de negócios com continua ainda nesse abre e fecha que é difícil de você fazer uma previsão um planejamento porque você não sabe quando é que vai abrir ou vai fechar de novo ou vai fazer restrições se não vai não existe um plano maior para que haja uma clareza do que vai ser no futuro aí fica nessa nessa definição essa definição que não gera investimento porque não sabe se vai ter cliente aí as pessoas não compram porque não tem emprego certo então elas não podem se comprometer em comprar nada porque não tem como cumprir com as obrigações nesse sentido e esse círculo vicioso ele está se retroalimentando essa retroalimentação ela de negatividade ela precisa ser rompida é um desafio que tem que ser feito para gestores públicos e privados para que seja rompido e quando não for rompido ele vai se retroalimentando mas sempre levando para o lado negativo para o PIB mais negativo para a renda cada vez mais baixa para o desemprego mais alto e até os informais que antes tinham como vender suas mercadorias por exemplo hoje não tem tanto porque não tem mais shows como tinha antigamente não tem mais eventos esportivos como tinha antigamente não pode ter aglomeração então tem que ser pensado agora empresários dirigentes lojistas com gestores municipais enfim qual o que tem que ser feito alguma coisa tem que ser feita é possível seguidamente ter PIBs negativos ter inflação alta e queda na renda da população isso não vai melhorar o ambiente e tudo parte do ambiente econômico porque os outros vão se refletindo a partir dele por isso que ele é um dos principais e tem muitos indicadores bom essa questão econômica como eu falei para vocês é a base para você verificar como é que influencia nas demais a inflação ela também corrompe boa parte da renda da população então como é que os gestores podem atuar no contexto de inflação muito alta como é que se faz planejamento sem saber quais são os preços então tudo isso tem que ser analisado as questões socioculturais os costumes as pessoas hoje como é que elas compram os produtos como é que elas não anunciam mas como é que elas falam do seu produto então se o cliente não gosta imediatamente ele fala se gostou ou não do seu produto nas redes sociais aí os gestores ficam monitorando aquilo para ver se é positivo ou se não é e caso seja negativo corrigir o problema imediatamente não tem como você ficar protelando um problema no contexto atual sabe de reclamações de produtos que não estão atendendo o que estava previsto na compra no processo de compra e venda isso aqui agora é tudo muito dinâmico tudo muito rápido a questão das mudanças demográficas outro desafio para os gestores nessa questão ambiental o tamanho das famílias hoje você tem com o desemprego alto muitas pessoas passaram a viver juntas mãe, filho avós então essa dinâmica da população das famílias também reflete no consumo delas as tecnologias além da própria internet mas toda a tecnologia por trás de produtos e serviços são essenciais para que o gestor tome decisões e os fatores internacionais essa hoje a dinâmica ela questão política econômica tecnológica social e pandêmica ela tem um fator internacional por trás também você precisa ter contatos com outros países as pessoas que compram o seu produto tem que conhecer a origem do seu produto por exemplo saber se aqui é produzido de forma correta tudo isso aqui está sendo discutido sei lá um produtor aqui de de carne de carne bovina para cá para o consumidor brasileiro talvez não tenha tanta ainda interferência da origem desse produto mas lá fora tem então eles querem saber o rastreamento de onde vem esse produto e o gestor tem que ficar se adaptando a tudo isso porque ela não pode impor para o cliente internacional para o cliente de fora o que faz aqui tem que ser adaptado o que eles têm de interesse lá a questão dos recursos outro desafio cada vez mais restritivos os recursos naturais cada vez mais escassos e isso vai continuar a população crescendo embora houve agora uma redução da expectativa de vida da população com essa tragédia mas os recursos continuam sendo pressionados a água a água potável florestas animais então os recursos das quais as empresas retiram a matéria-prima por exemplo e dependem dela eles têm que ser cuidados cuidados para que lá no futuro continue tendo oferta desses recursos por fim aqui no ambiente operacional como já tinha antecipado os clientes mudam de comportamento tem que saber o que eles estão desejando então o consumidor de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás daqui a 10 anos ninguém sabe como é que vai estar então a administração ela precisa acompanhar essa evolução eu falei muito das instituições do ambiente de mídia mas também as instituições financeiras as empresas precisam de contatos de relações com instituições financeiras para os seus negócios citei aqui com destaque que eu tinha falado lá atrás porque é a agência muito próxima da gente muito próximo do nosso dia a dia essa questão das vacinas passam pelo crivo da agência nacional de vigilância sanitária ela que dá respaldo para que o produto seja comercializado seja consumido garantia da sua funcionalidade então se você tem uma empresa que tem a relação com dependência da Anvisa você tem que acompanhar todas as portarias e decisões que a Anvisa traz e aí tudo isso aqui reflete no que a empresa faz internamente ela tem que se adaptar por exemplo a sua forma de trabalho a forma dela se comunicar com seus próprios funcionários com seus clientes hoje como eu já tinha antecipado o trabalho remoto que já era uma tendência isso já vinha sendo desenhado há muito tempo mas a crise sanitária antecipou isso de maneira muito significativa as reuniões à distância que antes precisavam se deslocarem até para outros países internamente foi reestruturado as estruturas das organizações elas tem que ser mais dinâmicas não podem ser aquela estrutura engessada que impede a decisão mais rápida porque o ambiente exige bom e nós temos aí uma série de variáveis que hoje estou toda hora lembrando deles analisando qual é o impacto hoje amanhã e sempre é isso espero que tenha passado o tempo ideal Gabriel está tudo certo foi muito bom professor parabéns pela palestra eu acho que foi bem esclarecedora eu faço para os que não me conhecem eu faço administração também na UFMT tive aula com um excelente professor Francisco Trigueiro e eu acho que ele conseguiu o senhor conseguiu abordar bem tudo tudo aquilo de forma sucinta tudo aquilo que a gente tem esse conteúdo é muito extenso na verdade não tem como abordar tudo a gente não tem dúvidas a gente só tem o pessoal dando boa noite então eu acho que a palestra ficou bem esclarecedora eu agradeço acredito que porque o tempo era curto também e essa questão da distância ela é diferente de estar frente a frente com vocês se fosse o evento presencial a tecnologia ajuda ao mesmo tempo em que ela torna muito tudo impessoal tudo muito um pouco mais frio mas é o é o único caminho que nós temos hoje não tem outro outro modo e nós temos que fazer da melhor forma possível dentro das condições que nós temos e vocês a organização do evento eu sei que é bem mais difícil talvez se fossem lá na universidade seria mais fácil de organizar então vocês estão de parabéns também nesse ponto aí obrigado professor obrigado a todos a gente vai encerrar então a transmissão até mais até mais tchau 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 tchau